Opa, bom, beleza? Então esse é o terceiro vídeo aí da série falando sobre medalhas, beleza? Aqui nós vamos falar agora sobre upgrade de medalhas. Vou ensinar aí como faz da melhor forma, beleza? Vídeo rápido, mas tem muita coisa aí pra aprender. Então vamos lá, aqui é upgrade, né? Aqui, upgrade de medalhas, tá? O que é upgrade de medalhas? Cada medalha tem aí o trite único que não muda, beleza? E tem aí trite 1, 2 e 3. O upgrade vai ser pra conseguir esses trite 1, 2 e 3, beleza? A intenção das medalhas é a gente conseguir cada trite desse com 3 estrelas, tá? Aqui, ó, trite 1. O trite 1 só tem a opção de conseguir 1 estrela ou 2 estrelas. Tá aqui as porcentagens de chance, né? Do que a gente vai conseguir, ó, por aí. Tem 2,78% de chance de conseguir um HP de 7,5, beleza? Tá vendo, ó, tem 8,29% de chance de conseguir uma redução de choque de 6%. A chance da gente conseguir 1 estrela é muito maior. A chance de conseguir 3 estrelas é muito pouca, tá vendo? Mesmo no terceiro trite, que a gente tem mais porcentagem, mais chance de conseguir 3 estrelas, É muito pouca a chance, ó, pra gente conseguir aqui redução de choque é 5,32%, entendeu? A chance da gente conseguir 1 e 2 estrelas acaba que é maior, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, vamos pegar uma medalha pra gente fazer o upgrade. Vou fazer a da Uta aqui, mas eu provavelmente não vou usar a medalha da Uta, tá? Vou fazer aqui pra gente entender, né? É, aqui, ó, o primeiro trite, a gente vai gastar aí 1.000 boltcoins, tá? É, são 3 fragmentos, né, que eu precisei pra criar ela lá. E agora pra mim fazer o primeiro trite, a primeira habilidade, eu vou gastar 1.000 boltcoins e 4 horas. São necessários 4 horas pro primeiro trite, beleza? Então, vamos colocar aqui e ela já vai aqui pro upgrade, tá vendo? Apareceu ela aí e daqui 4 horas esse upgrade vai tá pronto, tá? O que que acontece? Eu não espero as 4 horas, nunca espero. Começou aqui, ó, eu coloquei ela, eu já venho cá e já adianto, ó. Gastei ali 80 martelinhos. É, é vantagem gastar esses 80 martelinhos, tá? Até porque eu não entro no jogo a cada 4 horas. Então, é, eu já adiantei ali, gastei uns martelinhos. E vamos lá, aí já vem o segundo trite, né? No primeiro, como eu falei, não tem chance de pegar um trite de 3 estrelas, tá? Só 1 estrelas, 2 estrelas. Então, vamos aqui pro segundo trite. O segundo trite, agora, eu gastei 2.000 boltcoins e são 8 horas, beleza? Então, aqui eu vou esperar essas 8 horas pra mim vincar e fazer o terceiro trite, tá? Então, vamos lá aqui, ó. O do segundo trite, a chance, já tem chance, né, de pegar 3 estrelas, mas é muito pouco, tá vendo? 0,40%, 1,20%, é muito pouca chance, gente. Se você consegue aqui, um 3 estrelas no segundo trite, para a medalha, beleza? Vai pra próxima, porque é a coisa mais difícil que tem. E na hora de você fazer a transferência, se você usa uma medalha que só tem 2 trites, o trite 1 e o trite 2, a chance de você passar esse trite 2 com 3 estrelas pra uma outra medalha vai ser muito maior, beleza? Então, esse aí, ó, é uma dica essencial, tá? Essencial, se você quer ter boas medalhas, você conseguiu 1 a 3 estrelas no segundo trite, para ela, tá? Ó, vou te mostrar aqui que eu tenho aqui algumas já paradas. É, ó, vou ir em outra coisa aqui, porque eu já saí do trite, doideira, gente, doideira. Espero que vocês estejam entendendo. Se não tiverem aí entendendo, é... Comenta aí que eu vou explicar depois. Ai, onde que eu vou achar um aqui, hein? Eu sei que tem uma do Jim B aqui, ó, que eu parei no segundo trite. Ô, doideira. Tomeu, gente, tomeu. Que loucura. Cadê Jim Bão? Aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Eu consegui 3 estrelas no segundo trite. E olha a questão. Pra mim conseguir essa aqui, ó, consegui 14%. É incrível, ó. Essa aqui foi muita sorte. É 0,60% de chance de conseguir isso. Em 100%, imagina. É muita sorte pra conseguir. Então, vão dizer que eu falo assim, Ah, não, mas vai que eu dou sorte de conseguir na terceira. No terceiro trite, um 3 estrelas também. Ó, você quer tentar? Beleza, vai lá e tenta, tá? Mas eu não recomendo. Porque se você conseguir o terceiro lá, é incrível, cara. Você é o cara mais sortudo que tem. Mas se você não conseguir, na hora de você transferir ela Pra uma outra que já tem Ó, isso aí eu já tô entrando na área de transferência. Mas só pra explicar a questão aí De por que eu paro no segundo trite Quando eu consigo 3 estrelas, tá? Na hora de você transferir pra uma outra que já tem Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui que tem Cadê aqui? Ah, não tem. Mas vamos dizer que essa aqui tem, tá? Vamos dizer que essa tem 3 estrelas. E aí eu vou transferir aqui, ó. Ó, vou entrar rapidinho aqui Porque vocês tem que entender isso, beleza? Olha só. Se eu for transferir essa, eu tenho 33% de chance De... Eu vou colocar transfer aqui, ó. Mas não vou concluir não, tá? 33% de chance de conseguir colocar qualquer um desses lá. Beleza? Vamos dizer que eu tivesse um 3 estrelas aqui No segundo trite Os outros 2, 2 estrelas Então eu queria ter Colocar o terceiro O segundo trite Que tem 3 estrelas ali, né? Eu teria 33% de chance, beleza? Agora vamos pegar aqui, ó Aqui só tem O primeiro e o segundo trite Essa aqui Então aqui, ó Eu teria 50% de chance A chance de eu conseguir passar esses 3 estrelas Pra uma outra medalha É muito maior Então eu espero que vocês tenham entendido Essa questão aí E... Levem isso em consideração, tá? Conseguiu 2... 3 estrelas no segundo trite Para a medalha, tá? E vai mexendo em outra Espero você conseguir na outra Tá? Se você conseguiu 3 estrelas Numa outra No terceiro trite Se for no segundo de novo Você para, tá? Que aí você vai ter 2, 3 estrelas Já pra passar pra uma outra Que você vai Provavelmente vai conseguir No terceiro trite É... Vou entrar aqui, ó Pra explicar Que a... A maioria das medalhas A maioria das medalhas, tá? A gente só consegue o... É... 3 estrelas No terceiro A maioria Deixa eu colocar aqui, ó Tá vendo, ó Essa aqui Eu consegui no terceiro só Tá vendo? Que eu coloco aqui Eu favorito Todas as que eu consigo Algum 3 estrelas, beleza? Essa aqui Essa aqui eu já transferi, ó Mas eu tinha conseguido Só no terceiro Tá vendo? Eu peguei e transferi Em 3 estrelas Uma outra medalha Pro primeiro O primeiro não tem chance De vir 3 estrelas Tá vendo? Então se tem 3 estrelas No primeiro trite Foi transferência Tá? Então vamos aqui, ó Consegui no terceiro também Tá vendo? E transferi de uma outra Pra ela Então vocês estão entendendo aí Que a maioria Essa aqui já tá completa Que eu consegui transferir De outras duas, né? Tá completa também Ó, tá vendo? No terceiro Então, é... É... A chance de conseguir 3 estrelas É muito maior No terceiro trite Entendeu? Então você conseguiu No segundo para Igual essa aqui Essa aqui Que eu já tenho No terceiro Eu não tenho nenhum aqui Pra transferir dele, né? Mas vamos dizer que Se eu tivesse um aqui Só com 2 trites Seria muito mais fácil De transferir Olha É... Eu vou aprofundar mais Nessa questão aí De transferência Tá? Na... Na aula sobre transferências Mesmo Que vai ser no próximo vídeo E aqui eu acho Que é só isso Que eu tinha que falar, né? Ah, tá O martelinho Como que a gente consegue O martelinho A gente consegue O martelinho Aqui, ó Em missões Tá? Missões semanais Eu acho que eu até Já fiz, inclusive Então, isso provavelmente Não vou nem conseguir mostrar Mas nas missões semanais Aqui, ó É... Quando você Tem algumas missõezinhas Pra você fazer Pra você conseguir o trite Eu vou entrar na outra conta Que lá eu não fiz Eu acho que eu não fiz E aí vai dar pra vocês verem Beleza? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Espero que não demore Porque eu não quero que demore, cara Vamos, vamos, vamos Deixa eu colocar aqui Pra tampar o negócio Ó, já tá grande já o vídeo Onze minutos, cara Nossa, que loucura Gente, medalha Nossa, é um trabalhão, né? Trabalhão pra colocar medalha Talvez eu adianto essa parte aqui Pra não ficar O vídeo demorado Toda série de vídeos demorados Eu faço tanto vídeo grande Tem vários vídeos Sobre medalha aí Mas tem vídeo de duas horas Entendeu? Eu olho aqui a treino Eu falo assim Gente, mas se fosse eu Que queria aprender Será que eu Ia começar a assistir um vídeo De duas horas? Eu não tenho tempo Pra assistir, entendeu? Aí, essa série de vídeos Eu tô criando esses tópicos Igual Como criar medalhas Como Conseguir fragmentos Cada um em um vídeo Que você tem dúvida No tal tópico Você vai só nesse vídeo Entendeu? Então fica mais fácil Então se você tá aí De supetão Você tá gostando do vídeo Já entra aí Curte, beleza? Comenta aí Se tiver alguma dúvida E vai lá Nas minhas playlists Que vai tá lá Mestre em medalhas Tá? Que vai tá todos os vídeos Que eu lançar Falando sobre medalhas Esses vídeos curtos Eu vou colocar lá Então vamos lá Aqui, ó É onde que eu consigo Nossa, entrei em coisa errada Aqui Ai meu Deus Tô bugado Tô bugado Onde que eu consigo Os martelinhos Os martelinhos Eu vou conseguir aqui, ó Em missões Beleza? Missões Missões da semana Tá? Tá vendo, ó É Quando você vai lá Nos 60 segundos Faz partidas lá Você consegue os martelinhos Se eu não me engano Tem que fazer 4 partidas lá Na semana, tá? Pelo menos 4 partidas Tem que fazer Pra você ganhar Esses martelinhos aqui Você vai usar muito Esses martelinhos, tá? Principalmente em época De medalha especial Você quer fazer rápido Você tem que aproveitar O tempo Pra você conseguir Uma boa medalha especial Depois você não tem tempo mais E você vai usar muito Esses martelinhos E aqui, ó Cada vez que você Usa os martelinhos Por isso que eu sempre Adianto a primeira Entendeu? Porque eu já faço Esse uso aqui, ó É Se eu não me engano Você tem que usar aí Ele umas 4 vezes Também na semana Mas eu uso mais vezes Que isso, né? Não tem problema Ou seja Até 240 martelinhos Que você gastar aí Você não vai ter perdido Nenhum martelinho Você vai estar só acumulando Inclusive, ó Eu sempre uso E olha a quantidade De martelinho que eu tenho A internet não vai ajudar Não tá nem aparecendo, cara Ah, que doideira Dá pra comprar martelinho também, tá? Aparece aí Olha lá Não vai aparecer, não Não vai aparecer Eu tô no dados móveis 20.102 Eu sempre uso Entendeu? Quando vem algum Algum evento especial Também Algum evento especial Dá pra você comprar Os martelinhos também, tá? Aqui, ó No Esse filme Red, por exemplo Ele tem aqui a opção De comprar uns martelinhos, tá? É Eu aconselho a comprar Os itens mais preciosos Primeiro Igual aqui Os fragmentos do Dufo e tal É Tem outros aí, né? O Bolt Coins Bolt Coins esse aqui Eu sempre aconselho a comprar De 3.000 aqui E os martelinhos Se sobrar itens, né? Vocês vão lá e compram também Gente, o vídeo é esse Ele ficou até grande Pensei que seria bem rápido Que é só falar sobre o Free Grade Vocês estão entendendo Sobre medalhas como é? Tipo, cada parte Que a gente vai falar Tem muito o que falar Porque é muita coisa Só pra fazer medalhas E Assista o próximo vídeo Que eu vou falar Sobre transferência Beleza? É isso aí Falou com Deus É isso aí É isso aí Obrigado.